Música Existe um provérbio entre os pilotos, segundo o qual o mais fácil de tudo é guiar. Hora do carro é quando os problemas começam. Esse é o caso, por exemplo, de Sérgio Sete Cama. E no sábado, ontem, para nós, que estamos fazendo essa gravação no domingo, ele foi sexto colocado na pista, depois quarto colocado no resultado oficial da segunda etapa do Campeonato Mundial de Fórmula E. Sim, esse ano o campeonato é mundial. E depois de um primeiro dia complicado, Sérgio teve um segundo dia consagrador. Tudo ótimo, tudo bem. Não tanto. Depois de toda essa alegria, ele está há praticamente 24 horas no aeroporto esperando o avião para poder voltar para a Europa. Mas, mesmo assim, Sérgio nos recebeu aqui para essa conversa sobre esse fim de semana. E começou complicado, mas, sem dúvida, terminou muito feliz. Bem-vindo, Sérgio. Muito contente e muito cansado? Obrigado, Lito. É um prazer estar aqui falando com você. Realmente, estou tomando um chá de aeroporto aqui, mas muito feliz com a corrida de ontem, com o qualiflame, com a corrida, que a gente conseguiu dar a volta por cima depois de uma sexta-feira muito ruim. E, apesar de estar cansado, estou super feliz de estar aqui, estar podendo falar com você e compartilhar esses ótimos... O que eu acho, pelo menos, que foram ótimos resultados do final de semana de corrida. Sem dúvida, ótimos resultados, Sérgio. A gente tem que considerar que você e mais cinco pilotos também, não eram só vocês da equipe Penske. Mas vocês resolveram fazer essas duas primeiras etapas com o carro do ano passado, enquanto todos os outros estavam com o carro novo. Havia, sem dúvida, uma diferença de desempenho, de performance. Mesmo assim, você conseguiu marcar na segunda colocação, na corrida do sábado, se manter muito tempo ali na frente, terminar num sexto lugar, e acabou virando quarto, porque dois pilotos à sua frente não fizeram, não usaram, como mandam as regras, duas vezes aquele power boost. Quer dizer, mal ou bem, eles estavam à sua frente, fora das regras, se beneficiando de uma infração. Isso foi corrigido, você terminou um quarto nessa corrida. Começa o campeonato com um carro antigo, já com um bom no lugar, com 12 pontos na bagagem. Muito bom começo, não? Ah, com certeza. Antes do final de semana de corrida, eu não sabia nem se a gente ia pegar ponto, para falar a verdade. Esse é exatamente o mesmo carro do ano passado. só muda software e as pessoas que estão trabalhando na parte operacional do carro. Então, pegar assim, fisicamente o carro é o mesmo. Então, não tem tanto, assim, por mais que você trabalhe bem, mude o software, fisicamente o carro é o mesmo, é difícil de imaginar resultados muito diferentes do que foram obtidos ano passado. Então, por conta disso, a expectativa, eu tinha a sensação que algo podia ser feito, que o final de semana, acho que até quem viu a nossa conversa no final de semana, acho que deve ter sentido que eu estava confiante, mas sabendo que esse carro conseguiu dois pontos ano passado, numa corrida super atípica, com um carro que na verdade não teria conseguido pontos. E só de pensar que em uma etapa, a equipe sai daqui com 22 pontos, sendo que ano passado, o ano inteiro ela conseguiu dois pontos, mostra o tanto que foi positivo. Então, só tem um motivo para estar feliz. E de onde saiu todo esse desempenho, César? Pelo que a gente viu na televisão, claro que a televisão não mostra toda a realidade, mas pelo que deu para ver, você estava com o carro na mão. O carro estava ótimo nas curvas, o seu carro não tinha uma tendência maior de sair de frente, não era aquele exagero de trazer, o carro vinha bem nas quartas. Onde veio essa qualidade toda? Olha, acho que vem da parte operacional da equipe, faltava gente, faltava gente em Berlim. Principalmente no meu carro, eu trabalhei com um engenheiro que fez um ótimo trabalho, que ainda está na equipe, mas a função dele é simular, fazer a simulação do carro, e aí ele teve que ficar sozinho no meu carro, fazendo engenheiro de corrida, porque metade da equipe estava em Los Angeles, aí era difícil rodar o carro, eu sendo novato, não tinha gente que vai me explicar as coisas direito. Berlim foi um pesadelo, um estado de estresse, porque eu via que eu não sabia tanta coisa, e eu sabia que não tinha tantas pessoas na equipe, eu não podia ficar consumindo tanto tempo dos engenheiros, porque eles precisavam de fazer as funções básicas dele, para o carro andar na pista. E mesmo assim, em Berlim, a gente conseguiu tirar bons resultados, eu qualifiquei ali dentro do Top 10, que agora, saindo aqui de Ried, qualificar no Top 10 parece não ser um resultado tão expressivo, mas lá em Berlim, qualificar em nono, foi praticamente o melhor qualifying da corrida da temporada, acredito que até foi. Então, eu estava lá como novato e tudo mais, então já tinha sido bom. Ah, mas aí agora, entre Berlim e essa etapa, a equipe contratou novos engenheiros, os engenheiros que já estavam na equipe eram ótimos, como eu disse, os que já estavam no meu carro em Berlim, todos eram bons, só que faltava gente, não tinha gente. Contrataram, e esse trabalho foi feito lá desde novembro, dezembro, as contratações foram feitas nesses meses, e o trabalho deles já rendeu frutos, na minha opinião. e por mais que o carro seja fisicamente o mesmo, dá para mudar a filosofia do setup, ajustar algumas coisas, e são detalhes, a gente vê que os tempos de volta na Fórmula E, é tudo muito parelho, às vezes uma questão de um décimo, você está dentro ou fora, inclusive lá em Berlim, por exemplo, por conta de um décimo, foi a diferença de eu não pegar superfluo, eu fiquei nono, mas se eu tivesse acho que meio décimo, eu estarei no superfluo. Então, mostro tanto que pequenas coisas podem mudar o rumo no final de semana de corrida, e foi aí que eu acho que a gente fez a diferença. É, sem dúvida, é impressionante a diferença. E o carro novo é que vem em Roma, quer dizer, Roma é a próxima etapa, segundo evento, terceira e quarta etapas, mas vai ser no dia 10 de abril. É um carro inteiramente novo, Sérgio? Motor, chassi, tudo novo? O que muda, na verdade, vai ser a parte de trás do carro, que é bastante, parece ser pouco, mas é bastante. Toda a parte de suspensão, diferencial, motor, a equipe que faz. E até a parte, um lado do radiador, também a equipe que faz. Então, é bastante coisa, é muita coisa. Por exemplo, em categorias como a Fórmula Indy, Estocar, quase toda a categoria, menos no WEC e na Fórmula 1, em circuitos, o WEC e Fórmula 1, que às vezes acontece da equipe fazer o próprio chassi e tudo mais. Só de ter que fazer suspensão, só de ter que desenvolver alguma coisa, é um trabalho absurdo que tem que ser feito. Então, essa que é a diferença, justamente nesses pontos aí que cada equipe desenvolve o seu. E também outra coisa que eu esqueci de mencionar, que é gigantesco, é uma Fórmula E, a parte de software, que controla todos os sistemas do carro, é um carro muito moderno, então, é uma peça fundamental. E é justamente esses componentes que mudam. O chassi é o mesmo. A gente pode muito bem, inclusive, pegar o mesmo chassi e trazer o carro novo na homologação nova. para quem olha um carro de Fórmula E, por exemplo, o meu e um carro de qualquer outro piloto do grid, não dá para ver. É o mesmo carro, a aparência do carro é o mesmo. Porque toda a carenagem, todo o chassi, na verdade, é o mesmo. O que muda é o que está debaixo do capô, principalmente na parte traseira do carro. Mas isso muda muito a distribuição de peso, que é o grande segredo de qualquer carro, né? Absolutamente. Não, é. Qualquer. E tudo isso, lembrando que a gente está falando ali de meio décimo, décimo, é muito apertado o grid da Fórmula. Todos os pilotos são muito bons. As equipes têm um nível muito alto nessa categoria. Então, não tem nenhuma equipe fazendo loucura, assim. Até quando a gente fala de uma equipe menor, como é a nossa, como era o Cardani, que também deu um passo para frente também. Quando a gente fala na Fórmula, todas as equipes têm um nível muito bom, até mesmo as menores. Então, cada detalhe, distribuição de, peso, um pouquinho de eficiência. A gente está falando de poucas coisas. Mas é o que faz a diferença das equipes de ponta para as equipes menores. Porque isso, ao longo de 45 minutos de corrida, vira uma distância absurda. A gente olha assim, ah, olha, o Bird, o Frince, né? Começaram a corrida junto com você e terminaram não sei quantos segundos na sua frente. Isso é uma diferença pequena, assim, cada volta e vai se juntando. E aí que dá aquela diferença monstra no final da corrida. No qualifaz também existe, é mais difícil de quantificar, mas também pode ser que o Frince tenha feito uma volta muito superior. Aliás, provavelmente foi o caso. Ah, talvez o carro dele também é um pouco superior. Não se sabe. O que se sabe é que com certeza na corrida a nossa equipe está entre as menos eficientes por enquanto e a gente espera ter uma melhora, né? essas novas peças e tudo mais. E essa melhora vai vir em que, Serginho? Você já fez aí, vamos dizer, com esse carro antigo? O segundo tempo, o Niko Miller fez o sexto tempo. Quer dizer, o Miller até poderia ter feito um pouco melhor se ele saísse um pouco mais tarde, né? Porque a pista evolui muito a cada volta, mas o carro pareceu ser bastante bom já. O que você espera de melhor? Ou, ponto de outra forma, aonde você acha que seu carro perde seu carro desse ano passado, esse carro que você usou esse fim de semana, em relação aos carros novos? Essa é uma boa pergunta. Então, primeiro sim, né? Tem que lembrar que na forma os grupos de qualifazes. Então, com certeza, nesse final de semana a gente estava se beneficiando de estar no quarto grupo, sempre, né? Então, e para quem não conhece as regras do campeonato aí, para quem está assistindo e acompanha tanto, é o seguinte formato, o primeiro grupo são os líderes do campeonato e aí vai seguindo a ordem do campeonato, ou seja, quase sempre os melhores pilotos estão no primeiro grupo, porque eles estão à frente do campeonato e os pilotos menos competitivos, das equipes menos competitivas, estão no último grupo, que vão pegar a pista melhor, enquanto os melhores pilotos pegam a pista pior. Isso abre oportunidade para jogadores como nós, né? Da Dragon, esse final de semana de corrida. É difícil dizer o tanto que a gente se beneficiou disso aqui na área saudável, com certeza tem um benefício sim, a gente pegou a pista mais limpa que o grupo 1. Aqui nessa etapa também ontem, os carros da Mercedes não qualificaram, a gente sabe que o Nick, o De Vries, o Mortara, estavam muito rápidos, por exemplo, então, dois carros que muito provavelmente estariam ali entre os três. Então, tem que colocar essas coisas na balança, eu acho que existe espaço sim para melhorar, o qualifying foi muito bom e tal, mas a gente estava no quarto grupo, tem esses detalhes aí que eu falei e é muito difícil responder a sua pergunta com relação ao tanto que vai ser, aonde vai ser na parte qualifying, acho que é quase impossível de responder, porque a gente não sabe, a gente tenta fazer o nosso melhor, a gente tenta dar o nosso melhor tiro, a gente só tem um tiro, é só uma homologação, e isso vai vir em várias coisas, distribuição de peso, modos do motor, programação, tem algumas coisas do setup que você tem que ter fixo, como os pontos da suspensão e tudo mais, e isso a gente vai tentar fazer o nosso melhor jogada possível. E o que é mais fácil falar é aquela questão da corrida, o que eu já tinha dito antes, da eficiência, porque isso é uma coisa de design do motor, evolução do motor elétrico que todo ano vem, e a gente está com o motor que foi feito lá há mais de um ano atrás, enquanto as equipes atualizaram agora em novembro, e a gente acredita que a gente também pode melhorar um pouquinho o nosso motor, não sabe se vai ser tão bom quanto os outros, mas sabe que pode melhorar em cima do nosso, porque a gente tem os números do nosso e tem os números do novo, todo mundo sempre melhora um pouco, o motor elétrico é um motor que está em constante evolução, e aí a gente espera ter uma vantagem principalmente na corrida, no qualifar a gente não sabe se vai ter se vai ter uma melhora, até porque a gente já está bem no quadro, como você disse. E o piloto em si, essa história de frear com a mão na hora que a água está fervendo, como é que é isso, Sérgio? Deve ser um desafio do cão, quer dizer, freiam só as rodas traseiras, mas tudo bem, você fala, mas no kart só freava a roda traseira, nada a ver, não é? Não, muito diferente, muito diferente, nada a ver, além da gente estar com a posição, a mão na posição errada, não está no agarro do volante, a gente também está com o freio 100% para trás, e isso faz com que o carro fique super instável, é quase como puxar um freio de mão na entrada da curva, você está freando, o motor está freando o carro, e isso também tem outro problema, porque às vezes você consegue fazer isso durante uma, duas, três voltas, mas com o tempo você vai superaquecendo os pneus traseiros, é como se você puxasse o freio de mão um pouquinho na entrada de cada curva, é lógico que isso com o tempo vai fazer que os pneus traseiros superaqueçam com relação aos dianteiros, isso também muda o balanço do carro durante a corrida, mas aí se você passar a regenerar menos, você talvez vai melhorar o balanço do carro, mas aí você também, vai ter menos energia disponível, então é um negócio complicado de administrar tudo isso enquanto quem viu a corrida de Fórmula E sabe, o circuito você não para, não tem tempo de raciocinar, é muito rápido, na Fórmula 2 é um carro que é mais rápido, porque vai 250, 300 km por hora, mas na verdade na Fórmula 2 eu tinha tempo na reta, às vezes na corrida eu olhava para o telão, falava com o engenheiro, sabia o que estava acontecendo na corrida, na Fórmula E a gente não para, o tempo todo corrigindo o carro, o muro e tal, não dá tempo nem de respirar, então enquanto tem que fazer esse negócio aí de regenerar é um desafio, mas eu gosto, eu acho que desde a corrida é ainda mais interessante. É, deve ser mais gratificante como piloto, você se empenha mais, mas agora mudou inteiramente, você era o garoto que estava chegando lá, vinha da Fórmula 2, fez as corridinhas aí, por uma equipe pequena, agora já não é mais um fim, na próxima corrida, você está em nono no campeonato, você vai sair no segundo grupo, a barra agora está mais pesada, né, Sérgio? Eu nem tinha parado para pensar nisso, eu nunca imaginaria que eu ia estar saindo no segundo grupo, é uma coisa boa, o grupo do Qualifying, quanto mais na frente você está, você vai sair no primeiro e no segundo grupo ali, você vai pegar a pista pior, mas é bom sinal, significa que você está na frente do campeonato, então faz parte do jogo. Agora, eu não quero fazer expectativa de dizer que agora mudou, que de repente, então, eu assumi uma nova posição no campeonato, porque foi só a primeira etapa, Riad, é um circuito muito diferente de todos os outros, é um circuito muito de alta e tal, esse ano, a realidade da Fórmula E vai ser um pouco diferente, vai ter Valencia, que é um circuito, é, um circuito normal, né, que a gente geralmente não tem na Fórmula E, eu não quero, é, é, saber, é, criar expectativas, porque eu acho que não, não dá para saber direito, eu quero ver como é que o nosso carro se comporta em outras pistas, como é que eu me comporto em outros traçados, é, é, vão ter pistas que os outros pilotos já conhecem, 100% da pista eu não conheço, eu vou chegar lá, vai ser só um dia de final de semana de corrida, um dia, não é que final de semana de corrida, um dia de corrida, é, aqui em Riad, também era assim, né, tinha vários pilotos que já tinham corrido no passado, e eu não, mas a pista foi asfaltada, algumas curvas mudaram, então, então, apesar deles terem uma vantagem, de já terem andado aqui, essa vantagem foi, parte dela, é, anulada, porque, foi um asfalto novo, que foi completamente diferente, um asfalto com muito mais gripe, e mudaram várias curvas, então, eu tinha uma desvantagem, mas não era tão grande, né, é porque todo mundo teve que se readaptar, eu só tive que me readaptar um pouco mais, que me adaptar um pouco mais, agora, vai ser circuitos, que é exatamente como eram os anos anteriores, que todo piloto já conhece, vai ser só um dia de prova, vou chegar lá de manhã cedo, fazer dois free practice qualifar em corrida, é, sem conhecer a pista e tal, e os caras já sabendo do ano passado, isso vai ser um desafio também, então, eu sei que é um campeonato dificílimo, eu respeito muito todos os pilotos ali e tal, eu não quero agora, só porque tive um bom resultado em Riad, achar que, é, de repente, tudo vai ser mais fácil, eu acho que vai ser muito desafiador, a gente tem um carro novo, tem, mas, é, também tem outras equipes, como você mesmo disse, que vão trazer carro novo, então, é, é um campeonato muito desafiador, acho que vai ter que, dar o máximo em cada etapa e tal, e aí, lá para a terceira, quarta etapa, quem sabe, eu vou conseguir ter um, um desenho melhor, começar a pensar em, em montar uma expectativa, mas, por enquanto, ainda, prefiro, né, essa postura parecida aqui com o Riad, até porque funcionou, deu certo, é o que eu sempre faço, aliás, tento manter a expectativa baixa, e se vier alguma coisa melhor, ótimo. E você ter sido o piloto mais votado, entre todos do grid, na segunda corrida, para receber o fan boost, quer dizer, já ficou claro, ontem, o Brasil estava todo, ou muita, muita gente te vendo, e muita, muita gente apostando em você, isso, como é que funcionou na tua cabeça? Essa foi uma das coisas mais gratificantes, do final de semana de corrida, é, e, no primeiro, no primeiro, no primeiro, no primeiro dia de corrida, a gente fez muito barulho, tentou sortear um capacete e tal, e mesmo assim, não ganhou o fan push, porque até eu tinha qualificado lá atrás, e logicamente, as pessoas não voltam tanto, mas eu fiquei muito feliz, quando recebi tanto apoio, assim, no segundo dia, qualifiquei bem, o pessoal se animou, muitos amigos meus, gente que eu conheço, mandando a foto da tela do celular, a captura de tela do celular, é, com, botando em mim e tal, então assim, e ver no final, que eu fiquei em primeiro lugar ali e tal, é, foi muito bacana, achei, assim, que era uma das coisas mais legais, no final de semana, e me ajudou a defender do cast, inclusive, acho que no futuro, com mais experiência, eu vou conseguir usar o fan push, de uma forma ainda mais inteligente, foi, foi, eu usei, eu tive em Berlim, mas em Berlim, nossa, é, faz tanto tempo, e também, tinha tanta coisa em Berlim, que eu, eu, lá eu não consegui tirar benefício nenhum do fan push, é que eu já tirei, consegui tirar algum benefício, eu me defendi do, do cast, do cast durante uma volta, acredito que no futuro, com a experiência, eu vou conseguir, é, ser mais inteligente ainda, com o uso daquela energia extra, porque, é, é bom ter aquela energia, é, mas é desafiador também, porque você está ali, na corrida, o carro traseirando, passando perto do muro, para você armar aquele negócio, primeiro que o engenheiro, entra no seu rádio, para te falar que tem, já é uma comunicação a mais, na fórmula E, a gente tem muita comunicação de rádio, tem pouco espaço, para comunicação a mais, porque a gente já usa toda reta, para algum tipo de comunicação essencial, é uma comunicação, que tem que ter toda a volta, então, é muito difícil encaixar, algum tipo de informação extra, sem o engenheiro falar nas curvas, então, ele já tem que falar para você, que você ganhou o fan push, e aí, você também, tem que fazer um procedimento, meio longo, para armar e ativar, não é tão longo assim, mas, tem que apertar uns 4 botões, no total, sendo que toda a volta, a gente já aperta botão, e aí, eu ainda me embolei um pouco com isso, e não consegui usar 100%, e tirar o máximo benefício, acredito que no futuro, se eu tiver, vou conseguir tirar ainda mais, apesar de que, ontem, já me ajudou a defender do cash, ele acabou me passando, na volta seguinte, mas, ele teve que esperar uma volta, porque era a primeira que ele veio, tentar me passar, apertei o botão, peguei a potência extra, e ele não, não conseguiu passar. É, Sérgio, sem dúvida, você vai estar mais adaptado, o futuro vai melhorar bastante, mas, já foi um começo espetacular, bem acima das melhores expectativas. Sérgio, muito obrigado aí, pelo teu esforço, em nos atender, valeu muito, e agora vai descansar um pouco, você merece. A gente volta a conversar, acho que bem antes ainda, de Roma, tá bom? Não, com certeza, Elito, você me desculpa aí, qualquer coisa, a cara de cansado, a voz cansada, porque eu estou, realmente não dormi, essa última noite, teve um, um ataque de, algum tipo de, de míssil, de alguma coisa assim, lá, lá em Riad, é, logo depois da corrida, na hora do pódio, a gente escutou o barulho, inclusive, é, desse míssil sendo interceptado, e, e aí, né, todos os voos, atrasados e tal, e aí que veio essa aventura aqui, de eu ficar no aeroporto, 24 horas, é, mas, enfim, é, desculpa qualquer coisa, tá cansado aí, mas é sempre um prazer, estar falando, é, com você, né, falando sobre o meu próximo, foi, eu que agradeço, pela, pela visibilidade, e pela oportunidade.